Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos de Chico no Museu aqui novamente com a Dona Consuelo faz muito tempo que a gente não grava vídeo com a Dona Consuelo e algumas pessoas e milhares de pessoas e mesmo quando perguntam cadê a Dona Consuelo, aquela mulher chorona é, ou sei lá, as pessoas perguntam isso que ficou essa referência cada recebido pra você era sempre uma emoção maior do que a outra mas hoje ninguém não vai tratar de emoções vamos tratar de um vídeo a gente se emociona sempre que as coisas acontecem na vida da gente é aquela coisa e tudo bem? como é que tá por aqui? como é que tá a vida? tá bom, graças a Deus ultimamente você teve dificuldade de controlar a sua diabetes mas ela tá bem controlada ela tem de 538 quase 590 é mesmo e aí como você me relata graças a Deus melhorou como você me relata também um bocado de chá que as pessoas também do canal ensinavam eu via lá os comentários arrumavam e faziam chá chá de chá de tudo né tudo que falavam nos comentários dos vídeos eu fazia você acompanha arrumava eu fazia então você passou pelos dias aí difícil tanto financeiro também querendo ou não mexe com a emoção essa emoção sua fez seu diabetes e lá pra cima ficou meio preocupada ficou nervosa porque não é bom quando sobra muito assim é a gente se preocupa muito que é muita dificuldade não sei como é que é em relação a tudo que você possa imaginar tudo quando você imagina quando eu tirava 300 reais ainda era mais melhor do que quando eu comecei a tirar os 600 do auxílio né naquele tempo quando eu tava tirando os 300 e pouco dava de eu comprar mais coisa do que no auxílio quando eu tirei o auxílio emergencial um saco de arroz que eu comprava por 55 reais passei a comprar por 110, 120 foi elas por elas né em vez de a melhorar só mais pior né com 300 reais você comprava a banda de arroz por 55 é aí o restante do dinheiro comprava as outras coisas que faltavam pagava talão fazia tudo aí foi liberado o auxílio aí o fardo de 55 passou pra cento e pouco é aí elas por elas um saco de milho que eu comprava por 45 passou pra 80 e tanto né exatamente tudo aumentou aí tudo aí o dinheiro em renda só aumenta as coisas o preço das coisas o dinheiro em renda que a gente recebe não aumenta é como se nem tivesse adiantado se não diminuir o meu foi foi diminuir aí diminuiu depois aumentou de novo pois é porque com aumento é como se não sei nem como poderia explicar não era para manter os preços que aí os 600 reais rendia muito estourou foi muito mais coisa que eu comprava com 300 quando comecei a receber 600 eu não comprava mais entendi como é que é no entanto faz parte do sistema da situação enfim é a questão administrativa meu talão quando eu morava ali era no baixa renda aí eu recebia baratinho baratinho quando eu vim pra cá pelejava pra meu quadro no baixa renda nunca dava certo só ria até de 105 reais meu talão veio era mesmo aí eu pegava os 600 pagava o talão de 105 80 89 88 70 60 aí em vez de ajudar só uma eu tô entendendo entendi aí no entanto sua esposa trabalha na outra região mas o Lucas não o Lucas saiu agora ele tava trabalhando por aqui mesmo aí ele foi lá e deu uma usada ali na vizinhança e o meu marido tava trabalhando lá na Boa Vista ajudando o vacinar a um lugar é assim que o outro seu esposo ele dá umas cadeiras em cima ele entra de ser vaqueiro mas ele tem o burro tem o cavalo tem um cavalinho aí dele sei mas você já deu um passeio com ele você ele de traje de vaqueiro a senhora lá atrás com o chapéu tipo fazendeira ainda não e aí diz olha Antônia pode arrochar aí o chiqueirador como é que chama o chicote é que a senhora está disposta a enfiar a cara no mato mas o digníssimo eita distante aí não dá não pra mim não mas você fica com medo quando ele vai fazer esse serviço sempre é um serviço perigoso um dia desse ele foi ajudar a pegar as vacas roubando do saco a vaca quase furou o cavalo meu Deus do céu um dia derrubou o cavalo derrubou duas vezes eu falo pra ele assim Tom larga desse serviço não dá pra ti não porque ele tem um pé que é quebrado ele não fez cirurgia pra corrigir pra corrigir aí ele não tem firmeza no pé até a perna dele já tá fina ficando fina eu soube mesmo tá mais fina do que a outra aí ele não continua assim a gente pode falar mas ele não obedece você já conheceu ele já era vaqueiro já não o injetor de ser vaqueiro depois não ele trabalha assim mas os outros aí botando gado em capoeira com o centro mas não era quando a gente se juntei mesmo parou aí depois começou de novo mas aí o Lucas tá pensando de seguir o mesmo mesmo ramo mesmo estilo de ele não fala não só fala que quer viajar ou os Lucas gosta de visitar outras vaquejadas né ele diz que só fala que quer viajar não vai querer ser raquel não ah certo bom então tá tudo bem por aqui tá levando de acordo graças a Deus tá tudo bem olha Francisco a gente tem que dizer que tá tudo bem que apesar de tantas pessoas que tá passando por mais dificuldade do que eu e outras pessoas a gente deve dizer que tá bem como aqui a lindava ali minha colega teve doente teve muito ruim né ela e o marido dela eu soube inclusive que estão nessa família difícil né eu digo pra ela eu digo sempre pra ela Deus é mais na vida da gente se você tiver fé em Deus Deus lhe protege de tudo enquanto for ruim mesmo que as coisas aconteçam mas Deus tá ali do seu lado pra lhe ajudar exatamente é então a lindava que é uma das pessoas também que você sempre fala aqui nos vídeos é que me ajuda um dia desse onde é a semana santa ela ela desconsele tu não compra arroz não pra semana santa não eu te dou um saco de arroz pra tu mandar pra lá pra tu eu agradeço a ela demais eu agradeço a Deus e ela e todas essas pessoas me ajudam Ana Consuelo suas emoções só peço você não se emocionar muito porque o seu diabetes sobe ô meu Deus do céu mas não tem como evitar né Consuelo tem que dar risada tem que eu sei que você fala eu agradeço muito 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 a Deus todo dia eu digo que Deus eu quero que Deus seja do meu lado da minha família todo mundo que você é uma daquelas pessoas que não fala com a língua você fala com o coração com a alma eu passei um dia assim eu evitava chorar nos vídeos porque tinha muito comentário foi desabafe as pessoas chamam você de chorona mas tenho certeza que a maioria no bom sentido uma mulher sensível uma mulher caridosa uma pessoa sofrida que nunca pensou na vida de estar numa casa linda maravilhosa então emoções são emoções eu às vezes chego aqui leve água pega a copa aqui tira tá ali na garrafa às vezes eu me pego pensando eu sento bem aqui desse lado imagino assim quantas vezes quando começava a chover nas casas que eu morava com minha avó com meu ali mesmo quando eu morava com minha juntei mais um pão em que a gente desatava as redes pra não moiar né pra cobrir com plástico que não tinha nem em cima da casa ali não ali eram as paredes tudo ruim quando nós chegamos ali na casa já era mesmo já feita a gente já tinha morado lá e era de tarde pra coberta de pai um dia eu tava dando de mão uma peça bem daí a parede quase caiu pro rio de mim só não caiu porque eu fastei aí eu tem vezes que eu me pego aqui pensando Deus é tão bom mas Deus é bom Francisco porque a gente sempre tem que ter esperança tem que ter fé em Deus que um dia as coisas a gente vesse um dia a gente vesse era o meu maior sonho quando minha avó se mudava a gente tava morando num lugar que a minha avó dizia assim nós vamos se mudar pra tal lugar eu dizia assim ô meu Deus eu peço tanto a Deus que um dia que eu possui minha família Deus me deu um jeito de eu conseguir uma morada pra ficar sossegada com meus filhos pra eu não ter que tá me mudando de um terreno de uma pessoa pra outra se mudava duas, três vezes no ano nem prato a gente não tinha porque na mudança quebrava tudo os poucos pratos que tinha quebrava tudo acabava com tudo porque a gente não tinha onde morar e hoje graças a Deus eu agradeço a Deus e todas as pessoas que me ajudaram a Miriam que foi a peça fundamental porque se não fosse ela ter falado isso pra você eu não ia ter coragem de falar e eu só agradeço só tenho a agradecer a todas as pessoas que me ajudaram você, seu trabalho que Deus lhe proteja que você siga em frente com seu trabalho maravilhoso que ajuda as pessoas porque é um trabalho muito bom aponte muito bom através do seu trabalho que hoje eu me deito que sossegado termino de almoçar se eu quiser fazer alguma coisa eu for se eu não quiser se eu não tinha muito bem eu me deito ali estou despreocupada não tem quem chega aqui se chega a pessoa mas cadê tua mãe se está doente não, porra então onde está não é assim a gente morar no que é dos outros é a liberdade é a liberdade certo que quando eu morava no que era dos outros quando eu era pequena não que a gente é criança mas quando eu fui morar no terra do Galdino graças a Deus eles nunca chegaram dizendo assim Ronsuelo tu está deitado te levanta e faz isso e aqui não graças a Deus eles foram sempre pacientes comigo sempre uma pessoa boa e eu só tenho a agradecer a todos os anos que eu morei na casa deles que tinha também sua liberdade só que a liberdade que a gente se sente melhor mesmo é quando é na casa da gente a gente tem toda a liberdade mas quando a gente sai que a gente chega que aquela pessoa está na casa da gente aí aquele dono da casa a gente fica se imaginando meu Deus saí de casa e o fulano chegou e eu não estava em casa você fica com aquela culpa sei lá se culpando se culpando mas eles nunca me cobraram nada graças a Deus nunca foram para chegar me cobraram nada concentrando tu rir aqui tu não estava aqui não graças a Deus e hoje eu só tenho a agradecer todas as pessoas que me ajudam que me ajudaram todo mundo então você só não está lá morando na casa do Galdino porque você conseguiu essa casa no caso contrário eles nunca iam dizer olha estão precisando da casa quando eu fui falar para a dona Francisco que eu ia me embora ela falou para mim você só vai porque você quer porque se você quiser ficar na casa ficar mais tempo você fica você vai só arrumando a sua casinha lá não dono Francisco já fiz minha casa eu vou mudar eu quero me mudar era aquela emoção quando eu chegava aqui eu já me via morando aqui ficava aquela mas hoje as vezes também as vezes eu me pego sentada aqui não tem eu não fico me lembrando de lá quando eu estou desse lado aqui é meio que eu estou lá na frente da casa ah sei como é que é é porque ficava lá da rara do peixe lado se você fosse morar lá novamente você não ia esquecer daqui de novo é assim mesmo pois é Francisco eu só tenho a agradecer e pedir a Deus muita proteção a Deus para todos nós e que proteja nós dessas doenças que tantas pessoas que já perderam a família por isso que eu falo que nós estamos muito bem porque até agora Deus tem protegido nós e Ele protege sempre continuar nos protegendo não pode ser espaço a gente não é como essas outras pessoas que estão em cama de hospital os parentes sem poder saber de notícia aquela confusão e tantas pessoas com um milhão de reais no bolso e não tem um leito para socorrer o ente querido para ver ele não pode não tem como comprar um cor de oxigênio nem nada porque não tem nem para vender tem vezes que não tem exatamente e aí é como eu falo sempre falo eu choro porque sempre eu só choro na mesa mas minha mãe quando a minha mãe vem eu choro eu choro eu choro quando ela chega eu choro quando ela vai embora eu não tenho vergonha de dizer que quando o ônibus faz a volta assim que chega na rodoviária eu me desmocho de lágrima e não consigo me controlar não é a coisa que eu posso controlar tem vezes que eu tento não chorar mas não é porque eu queira é porque eu me sinto assim ó quando uma pessoa faz uma coisa de bom para mim se eu vou dizer até um parabéns para uma pessoa a lágrima já vem jorrando meus olhos eu sou deste jeito não sei porquê o seu emocional é full da pele quando uma pessoa faz uma coisa de bom para mim eu agradeço com palavras mas agradeço eu fico com aquela vontade de chorar é uma forma de agradecer tantas coisas boas que as pessoas fizeram para mim me ajudar a estar na minha casa de agradecer por tanto sofrimento que eu já sofri passando de uma casa para outra quando morava com minha avó não tinha casa para morar a casa nossa queimou a gente ficou sem nada nem roupa a gente não ficou só com a roupa do corpo porque não estava dentro de casa e é uma forma de eu agradecer quando eu choro não é chorando assim chorando por chorar uma pessoa comentou assim a dona Consuelo é muito chorona muito chorona ela deveria agradecer o que ela tinha ganhado porque tem muita gente que mora embaixo da ponte pois é a minha forma de chorar é agradecer agradecer as coisas que as pessoas fazem para mim porque tem muita gente que não se comode com nada mas eu não sou uma pessoa que qualquer coisa ela já está chorando qualquer coisa que a pessoa faz para mim se eu ficar alegre dá vontade de chorar se eu ficar com raiva dá vontade de chorar às vezes chora ri tudo junto não é possível? eu sou desse jeito e chorar é quando falta palavras não é chorar porque eu quero mais e mais e mais não é a forma de me expressar é o meu jeito de me expressar de agradecer é o jeito que eu sou eu sou desse jeito sempre assim e vai continuar sempre desse mesmo jeito porque faz tempo que a gente se conhece faz tempo que a gente grava vídeo e quase todos os vídeos é exatamente isso daqui essa emoção essa forma especial que você tem de agradecer e sempre agradecendo a todo e em nenhum momento você esqueceu da tia Miriam a qual vocês são amigas eu nunca vou esquecer nunca nunca porque se eu estou hoje aqui é através de Deus em primeiro lugar é Deus que Deus é quem bota as pessoas boas e maravilhosas como ela e você e todas as pessoas que me ajudaram no caminho da gente não é amizade ajuda também mas se Deus não estiver no meio não tem amizade e Deus é de sempre estar entre nós para nós sermos amigos sempre para nunca ter onde desunião e nada exatamente pois muito bem dona Consuelo uma resenha com a nossa amiga Consuelo e agora vai ter bolo frito que é aquele vídeo seu que a gente gravou fazendo seus bolos fritos na antiga quer dizer na casa do Gaudinão que você morava e aqui também eu fiz uns já fez inclusive você estava fazendo para vender como é que ficou continuou eu não fiz mais agora esses dias porque eu estava sem material também e também eu tive uns dias que eu não podia nem ficar mexendo muito que meus braços ficaram tudo cansados muito cansados mas conseguiu esse material exatamente o que? eu estava faltando goma ovo óleo essas coisas aí eu agora melhorou de novo? eu comprei hoje eu comprei uns ovos aí tem a goma aqui que eu ganhei na semana santa aí dá para fazer aí depois quando você vier vai ter dia que a gente vai fazer o pão que eu aprendi a fazer o pão quero mostrar você para no seu país aí eu tenho que o FZR aí eu vou fazer os bolinhos daqueles biscoitinhos de goma mesmo também de polvilho né que bota no saquinho e bota na forminha na forma fazendo os S tipo aqueles lá que é bem colocante bem gostoso eu vou fazer com fé em Deus eu sei fazer eu sei fazer um monte de coisa eu sei fazer bolo de goma o pessoal disse que é bom bolo doce de massa de trigo eu sei fazer um monte de coisinha eu aprendo eu aprendo rápido fazer mas aí quando você faz seus biscoitos vende tudinho aqui na vila vende tudinho na vila só levei uma vez para o encontro que eu não quis levar para a vila mas tem vezes que eu faço de 26 pacotes só que é muito cansativo para fazer frio aí eu faço de 26 pacotes eu faço hoje de tarde faço 10 amanhã faço 16 antes da chuva eu mando o menino vender vende tudinho aí eu vende a 2,25 eu estava vendendo a 2 reais aí a menina estava dizendo porque eu não vendia a 3 aí eu só aumentei a 25 depois vou aumentar mais entendi pois vamos mostrar como você faz seu bolo frito a qual você está fazendo para vender aqui na vila e que também tem melhorado aqui a contribuído para a sua renda aqui na sal um dia desse aqui não estava tendo milho para as galinhas e eu fiz deu para fazer mais de 40 reais eu mandei comprar o milho mandei comprar o arroz isso estava faltando tá vendo aí deu certo e vai dar certo quer dizer está dando certo e vai dar muito mais certo pois mora lá já adiantou aqui a goma pronto fazer aqui as higiene e iniciar isso e aí e aí Legenda Adriana Zanotto